William Shakespeare tomando vacina contra o Covid, iCarly de volta e um museu de animais fantásticos. Fatos aleatórios que rolaram pelo Splash essa semana. William Shakespeare foi um dos primeiros a receber a vacina no Reino Unido. Prioridades, né? Pois é, não foi o William Shakespeare ou o William Shakespeare que você tá pensando. Quer dizer, se você tá pensando nesse senhorzinho aqui do vídeo tomando a vacina no braço, aí você acertou. O fato foi tão poético, aleatório e marcante, que o secretário de saúde do Reino Unido se emocionou ao vivo enquanto comentava a notícia. Vai, planeta! Brasileiros viram duas vezes mais realities em 2020. Segundo dados da plataforma da Netflix. Até porque se teve uma coisa que a gente aprendeu esse ano, é que nada melhor pra quando se está em confinamento do que assistir a outras pessoas também em confinamento, na televisão. Quando que começa o BBB mesmo? Exposição em Londres da vida aos animais fantásticos de Harry Potter. Pois é, e lá em Londres que vão fazer uma exposição com literalmente os animais fantásticos do Harry Potter. E também alguns dragões, sereias, unicórnios, essas coisas aí que não podiam faltar. Mas o lance é fazer um paralelo e representar algumas relações entre os monstros presentes na saga, com esqueletos e animais dissecados que fazem parte da coleção do Museu de História Natural. Nickelodeon confirma a nova versão de iCarly, com parte do elenco original. Pra quem não se lembra, essa série conta a história de Carly, que estrelava o seu próprio programa na internet lá em 2007, o iCarly. Super conectada. E agora a Nick confirmou do nada que eles vão fazer uma nova versão, com parte do elenco original. Como é que eles vão fazer agora? Será que vai ter episódio da Carly jogando Among Us? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Vou desligar aqui. Pera aí.